De volta já com o Estúdio Sátio Quarto Bloco. Gente, amanhã é o dia do artista de teatro e um grupo aqui em Manaus tem feito a diferença, que é o grupo Criatê. Nós vamos conversar com a Camila Duarte, que é atriz e diretora, e com o Manuel Fagashi, que é ator e produtor do Criatê. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Um prazer em recebê-los. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia a você de casa também. Gente, o Criatê já existe há um ano e oito meses, né, Camila? Isso, um ano e oito meses. Um grupo de amigos decidiu montar a empresa juntos. Hoje é um grupo de teatro e uma produtora artística. E nós já atuamos há muito tempo juntos na cidade, em outras companhias. E aí veio essa decisão nossa. Está na hora de fazer o nosso trabalho juntinhos. E aí, graças a Deus, a gente tem feito bastante coisa. Então, a companhia existe há um ano e oito meses, mas a amizade de você já vem de longa data, né, Manuel? Sim, já vem de uma longa data. A gente se conheceu trabalhando em uma outra companhia. E desde então, né, nessa vivência do palco, se descobrindo como artista. E aí a gente, essa afinidade foi crescendo ao ponto de a gente falar, não, vamos fazer uma coisa agora com a nossa cara e vamos mostrar o nosso trabalho agora. Gente, o legal de falar sobre o teatro é que o teatro, ele te abre novas janelas, novas portas. Você vai além, né? É um horizonte a mais e tudo. E é muito bacana que as pessoas, me corrigindo se eu estiver errada, mas muitas pessoas entram ao teatro, adentram, fazem parte de alguma companhia. Enfim, muito para perder a timidez também, né? Ah, sim, sem dúvida. A gente também trabalha com ações formativas e as procuras para as oficinas, para os cursos de teatro, de pessoas que não têm interesse em seguir carreira artística, né, se tornar atriz. Geralmente são alunos de direito também, de jornalismo, de letras, pessoas que têm dificuldade em fazer apresentação de seus trabalhos na escola, na universidade. E apontam também essa questão da timidez. E aí o teatro, ele é um espaço que você consegue trabalhar essa expressão. São alguns trabalhos nossos. Olha que legal. Esse é o espetáculo de encontro. E o teu contato com o teatro? Se deu a partir de que, Manoel? Eu comecei a ter contato com a arte mesmo desde criança. Mas eu comecei a estudar teatro de fato, acho que há 14 anos de idade já, teatro profissional. E não parei mais, né? Comecei como ator já. E desde então, né? Estou me formando agora em teatro na Universidade do Estado. Eu me formo esse ano. E você agora, além de ator, também diretor. E aí a paixão é essa. A gente não consegue mais sair. Teatro é um vício, né? Dizem que teatro é um vício. Depois que você começa, pra sair é quase impossível. Gente, a gente não pode... Eu, né? Particularmente, não posso deixar de falar sobre o teatro sem enfatizar o Tio Tio Barbosa, né? Falecido Tio Barbosa. Trabalhei com ele no Grupo Bambi, ainda muito pequenininha. E assim, o teatro é como o Manoel falou, né? É uma coisa apaixonante. Nós estamos... Olha! Que bom que estrelamos aqui no nosso primeiro encontro. Quem sabe não voltamos aí a trabalhar. É verdade. Agora com o Criatê, né? É verdade. Mas é assim, é apaixonante. Hoje nós estamos com esses dois espetáculos, o de encontro e o Meninos do Quintal. A Criatê também tem uma característica aí de fazer uma pesquisa documental. Histórias reais, histórias novas também, que a gente tem levado pra cena. E a gente gosta muito disso. São vários integrantes. A gente fica meio que revezando. Uma hora eu tô atuando, outra hora eu tô dirigindo. Então, a gente gosta muito dessa comunicação enquanto grupo. E aí a gente vê, né? Que em cada trabalho, a nossa ficha técnica, ela vai mudando ali, né? A gente vai... Somos palhaços também, o grupo todo praticamente. O legal é esse, que a gente não tem essa... Que a gente chama de síndrome do protagonismo, né? A gente nem sempre quer estar em cena. A gente quer estar em outras funções. Às vezes eu tô dirigindo a Camila, ela tá me dirigindo. Às vezes eu tô produzindo. Eu tô cuidando das redes sociais ultimamente. Então, assim, a gente não se limita, né? A gente... O que a gente pode estar somando um com o outro, a gente vai contribuindo. Você acaba aprendendo nesse revezamento outras funções, né? Além de atuar ou além de dirigir. Essa questão é uma questão muito importante, principalmente pro artista amazonense, é que acaba que a gente tem que cuidar de várias funções, porque como o mercado é um mercado muito difícil, então acaba que você não pode ser só ator, você tem que ser o produtor, você tem que dirigir, você tem que cuidar do figurino, da luz. Então, assim, a gente tem que ser, assim, multiuso, né? E ser muito bom no que faz, principalmente, né? Mas é muito gostoso, assim. É muito divertido. Olha, você falou de dois espetáculos, que é Os Meninos do Quintal, que é pra um público infanto-juvenil, e o de encontro, que é pro público adulto, mas sem recheição de público. Essas imagens que a gente tá vendo, qual é a... Esse aí é Os Meninos do Quintal. Esse aí foi um grande bate-papo, meu e o Cleis, a gente começou a lembrar da nossa infância no Quintal, e aí a gente tem em comum nossas queridas avós, minha avó falecida, a dele ainda viva, e aí nós começamos a lembrar dessas brincadeiras, e aí foi quando surgiu a dramaturgia desse trabalho, e aí, nossa, vamos tocar, a gente quer trabalhar, quer fazer esse espetáculo, a gente trabalhou muito tempo com teatro pra criança, e aí foi a nossa escolha também, falar dessa temática, né, pras crianças voltarem, essa vontade, esse contato com a natureza, com o Quintal. E aí é o trabalho assim, a gente vai ter duas apresentações, inclusive uma agora em agosto, em setembro, tem manipulação também de... Olha, nesse espetáculo, por exemplo, minha participação é pequena, eu só faço a manipulação do cachorro, por exemplo. Mas é um barato, a gente se diverte muito fazendo esse espetáculo. E aí, quantas pessoas fazem parte hoje do grupo? Ah, assim, fixo mesmo, nós somos, estamos em torno de umas dez pessoas, mas tem vários colaboradores. A gente sempre tem um canal no YouTube, que a gente faz, a gente sempre se diverte fazendo umas intervenções, temos amigos, a gente convida, nossa, a gente quer fazer uma intervenção aqui de dança, de música, vamos convidar fulano, se cana, então a gente trabalha muito assim também. E como é que funciona a parte do grupo na questão produção artística? Está interligada com teatro ou não? Já é uma outra vertente? Também, mas na verdade é assim, nós produzimos outros trabalhos, que inclusive grupos que vêm de fora, precisam de uma produtora local, entram em contato com a TRIAT e a gente desenvolve toda a parte logística, toda a parte de contato local desse grupo com a cidade, né? E aí a gente realiza esse trabalho de produção, a gente produz os nossos próprios trabalhos e a gente desenvolve também outros projetos, geralmente a gente não está em cena, mas projetos culturais também que a gente está desenvolvendo na cidade. E isso é muito importante, né? Porque a gente precisa ter um intercâmbio, que seja de respeito às outras produções que estão acontecendo no nosso país, né? Então, assim, uma troca, né? O que está acontecendo aqui no Norte, o que está acontecendo em Manaus e a gente troca com esses grupos que vêm, assim, vai agregando, né? Tanto na nossa fazenda teatral amazonense, como nos outros estados também. Então, essa troca, ela é muito importante. Sempre que a gente pode, a gente está produzindo os grupos locais. Não, e vocês observam, com certeza estão inserindo nesse meio que é uma crescente, essa questão cultural aqui em Manaus, né? No Amazonas como um todo. Você vê que cresce. Tem intervenções ali no Largo, São Sebastião, tem o Passo, tem o Passo a Passo e tudo. Então, isso tudo vai mesclando ali no Centro Histórico de Manaus. Não sei se você já foi a algum desses eventos, mas eu já fui em vários. E aí, eles se dividem, né? Na Frente do Passo, tem algo acontecendo, um espetáculo de música. Mas ali na rua, que foi a primeira rua de Manaus e tudo, tem um espetáculo teatral e tudo. Isso é muito legal, a gente vê esse crescimento, né? E é muito legal esse espaço, por exemplo, que vocês colocam também aqui pra gente, porque tem muito grupo bacana de teatro na cidade, de música, de dança. E a gente vê que a população de Manaus, ela precisa consumir mais arte, né? Precisa ir mais ao teatro, precisa ir mais assistir espetáculos aí riquíssimos de artistas locais. Então, e às vezes a pessoa fica assim um pouco, né? Mas acompanha, sigam os artistas, todo mundo aí tem rede social, tem uma galera aí que tá mostrando seus trabalhos no YouTube. Então, é bacana, assim, se inteirar e começar a consumir, porque, nossa, tem teatro de rua, tem teatro de palco italiano, tem intervenção, tem performance, tem espetáculos de dança contemporânea, de dança clássica. Então, tem muita coisa na cidade que é um presente pro Manauara. É isso que tu falou, muito importante. É importante sempre frisar que em Manaus tem teatro, em Manaus tem companhia de teatro, em Manaus tem artistas formados, qualificados. Isso que a Camila falou também é importante, né? As formas de se fazer teatro não se limita mais só na caixa preta, no palco italiano, né? Essa vertente já tá na rua, já tá em passas alternativas. É verdade. Basta ficar atento, né? E conhecer esses locais e consumir, porque tem muito trabalho, sim. Manoel, Camila, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente só se a Josimar já colocou aí na tela. Pra você seguir, pra você compartilhar, pra você entrar em contato com eles também, se de repente vocês quiserem fazer parte do grupo, ajudando de alguma forma, fiquem à vontade. Já tô falando aqui, nem sei se... Mas podem ficar... Pode sim, siga assim, todo mundo. Obrigada, parabéns. Olha, muito obrigada a você, tá bom? Amanhã é o dia de vocês, vocês sabem. Nosso! Sim, eu senti. Vamos comemorar. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. E olha, gente, quem também se divertiu e se esbaldou no palco de um teatro aqui de Manaus foi a galerinha lá da escola Agnos Day, no Dia dos Pais. Confere aí. Eu tenho a minha papai nos anos 80. A escola optou por fazer uma volta aos anos 80, aos grandes musicais, o auge das grandes bandas, Paralamas do Sucesso, Titãs, enfim. Os alunos estão vivenciando isso, né? As professoras também vão entrar e fazer uma surpresa numa dança assim, que elas ensaiaram bastante, com muito carinho, com muita dedicação. E tudo feito em prol desse homem, que é tudo, né? O eixo familiar, é o pai. Pra nós é maravilhoso, porque eles esperam. A cada evento eles vivenciam. Eles esperam a próxima data comemorativa. Eles respiram isso. E a gente trabalha também dentro do conteúdo pedagógico, né? A figura paterna, todos os valores e contravalores. E aí a gente traz isso pro contexto musical e no dia da festa a gente junta tudo. Então é perfeito. Muito bem, nós vamos seguindo pro intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho. E daqui a pouco a gente volta com música. Nanda Moura vai estar aqui com a gente novamente embalando aí a nossa sexta. Já estamos com o pézinho no fim de semana, então vamos nos divertir e nos deliciarmos ao som de Nanda Moura. Daqui a pouco a gente volta. Moura vai estar aqui com o pézinho no fim de semana.